Quando a sinta é mercado de cana-de-açúcar, a Jax tem esses dois lançamentos. Adubador Uniport 3030 NPK e a pulverizadora Uniport 3030 Canavieiro. Ambas com motor Cummins QSB 6.7 de 243 cv. A Jax e a Cummins já tem uma parceria que dura muitos anos. E nesses anos a Cummins sempre esteve muito presente durante o desenvolvimento de nossas máquinas. Os motores da Cummins são reconhecidos pelo mercado, pela sua robustez, durabilidade, excelente desempenho, baixo consumo de combustível e pelo pós-venda muito atuante. Todos esses fatores trazem muita segurança não só para a Jax, quanto para os nossos clientes. Cummins e Jax juntas. Tecnologia a serviço do agricultor.